Pessoal, uma dica aí nos veículos Scania Às vezes ocorre aí, talvez algumas pessoas já passaram por essa situação De repente o Scania dispara a buzina, né? Você solta o freio de estacionamento, a buzina vai lá e dispara Dispara a buzina e dispara o pisca-alerta Eu costumo brincar que isso aí é a pegadinha da Scania, por quê? Porque acontece, né? Disparar a buzina, disparar o alerta Mas não avisa para ti no painel o que está errado Então vai uma dica para o pessoal aí Chave geral Bom, chave geral, ela não funciona se o veículo estiver ligado, certo? Ela não vai, não posso correr o risco, né? Se é uma questão de segurança, esbarrei aqui na chave geral, fui acionar o freio de aclive Esbarrei aqui na chave geral e desliguei ela e o veículo apagar Isso não pode, a chave geral só funciona com a ignição desligada, certo? Então aqui, vamos supor, né? Desliguei, não aconteceu nada Tranquilo? Porém agora, né? Vamos lá, engatei a marcha Engatei aqui Vou soltar o freio de estacionamento Veja o que vai ocorrer Dispara a buzina e o pisca-alerta E aí muitas vezes você fica Mas o que está acontecendo? Aí é onde eu brinco Isso aqui é a pegadinha da Scania Porque dispara a buzina e não diz para ti o que está acontecendo Já teve muita gente aí que passou trabalho com isso, né? Já ouvi dizer que teve gente até que arrancou o fio da buzina Mas enfim, fica aí a dica É só a chave geral que está desligada Vamos de novo? Aí, soltei o freio de estacionamento Tranquilo, tá? Então, fica a dica aí para o pessoal Nos veículos mais modernos, costuma disparar duas, três vezes e para, né? Mas nos veículos mais antigos, essa buzina fica disparando direto Então, para você não passar trabalho e saber o que se trata É a famosa pegadinha da Scania É só a chave geral aqui, ó Que foi desligada com o veículo ligado Está querendo te avisar Que você não pode andar com a chave geral desligada Beleza?